Nessa videoaula você vai ter um resumo rápido sobre tecido muscular e ainda baixar exercício. Deixa que o Tio Kekê te explica. Fala gigante! Seja bem-vindo a mais uma dica do Tio Kekê. Galera, não esquece que aula completa você encontra dentro do meu site, que vai aparecer algum link por aqui. Isso aqui é apenas uma dica, que eu estou montando várias dicas. Siga a playlist do meu canal sobre essas dicas que são importantes para vocês, tá? E depois, baixa o link aqui embaixo, um exercício, para você treinar o que eu vou falar agora. Falando de tecido muscular, o que é importante de falar em prova? Primeiro, ele é vascular, é vascularizado e basicamente a gente tem três tipos de músculos. Então, olha aqui para o quadro. A gente tem o que a gente chama dois estriados e estriado, essas estrias que tem no músculo, tá galera? Dois são estriados. E a gente pode diferenciar o estriado em estriado esquelético, estriado cardíaco. É muito fácil. O estriado esquelético é aquele que faz parte do esqueleto. Tudo aquilo que você tem em movimento, tudo aquilo que é voluntário. Então, eu estou mexendo na minha mão, que músculo é esse? Estriado esquelético. Estou mexendo no meu pescoço, que músculo é esse? Estriado esquelético. Tudo aquilo que é voluntário, vigoroso e rápido, galera, é o estriado esquelético. E isso promove, na verdade, as estrias promovem um maior movimento. Assim como no coração, a gente tem que ter um movimento. Só que o nosso coração não é voluntário, é involuntário. Também é vigoroso e a gente diz que é rítmico. Ele tem um ritmo próprio devido ao marcapasso, o nó sinoatrial. Tudo bem? E a gente tem outra musculatura, que é chamada de não estriada, lisa ou visceral. Por que esse termo visceral? Porque faz parte das viscerais. Você tem ao redor, principalmente, de alguns órgãos, como o fígado, como o seu intestino. Então, não precisa ter tanto movimento. Por isso que a gente diz que é involuntário e é lento. Então, não tem como errar, tá, galera? São esses três, basicamente. Pega exercício, resolve e eu aguardo vocês numa próxima dica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. E pra você seguir o canal, basta clicar nesse botão aqui. E para seguir outras dicas, clica nesse outro aqui. Quer um curso completo? Então, clica bem aqui do lado. Eu aguardo vocês numa próxima dica.